Mouth Off lança uma nova revolução no iPhone. Fantástico, hilário, criativo e ainda assim super simples. Esse é o Mouth Off, um novo projeto da US2, uma desenvolvedora de aplicativos para iPhones e iPod Studs do Reino Unido. Com 15 desenhos de bocas engraçadinhos, dentre elas personagens como Rude Boy, Robot, Synth, Grandma, Kiss Me Quick, Angry Emperor, Dog e Monster. E efeitos sonoros relacionados, o app simula uma animação em tempo real de acordo com o som emitido pela sua voz. Basta segurar o aparelho na frente da boca e começar a tagarelar, gritar, cantar, falar ou até gargalhar. Ele acompanha, e muito bem. Por apenas um dólar na App Store, não está disponível na loja brasileira, ao menos por enquanto, o Mouth Off já está correndo o mundo. No momento, sua página inicial já conta com quase 150 vídeos diferentes, entre eles, e agora destacado, um postado ontem pelo mentor Muniz Neto, do blog brasileiro Update or Die. O aplicativo é feito para o iPhone, mas funciona também em iPod Studs de segunda geração, com um fone que tem a microfone embutido. Ele requer o firmware 2.0 ou superior. O aparelho 3.0 ou superior. Obrigado.